Fala rapaziada, beleza? Tô aqui pra fazer uma pescaria de traíra pra vocês Vim aqui com um amigo meu E vamos ver se a gente levanta algumas traíras Já já a gente vai mostrar pra vocês aí, valeu? Tchau Nossa, vai atacar, tá vendo? Vai, vai do céu Vocês tão vendo aí, né? É que as bichas tão, né? Olha Tchau 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 Cês viram aí, né? Cês viram aí como é que foi o arremesso Cês viram aí que ela veio atacando Ventando muito, rapaziada Ela veio atacando ali, ó E eu vim trabalhando a isca devagarzinho Até ela entrar Essa aqui entrou com muita fome É isso aí, rapaziada Vamos aí, vamos em busca de mais aí É, rapaziada Cês viram aí que eu peguei carro traíra grande Agora vou tentar pegar mais uma aqui agora Vamos ver se entra mais outra Plutone Mesmo ventando E os peixes estão ativos Ó, viu? Já tá vindo atrás da isca, ó Ó, vamos ver se é a vanha, ó É... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau